E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Warhammer 4K Gladius Relics of War Nome grande né? Prefiro falar Warhammer 4K Gladius, muito melhor Vamos tá começando aqui nossa campanha de adeptas sororitas, essas que são fanáticas, freiras espaciais E simbora mano, vamos tacar fogo nos hereges A gente terminou a campanha de tiranides, quem quiser saber como é que foi, eu vou estar sempre deixando a playlist na descrição do vídeo E vambora A vida não é valiosa sem a fé A fé no Deus, o Emperor A fé no Deus, que ele vai salvar a humanidade A adeptas sororitas são os guardiões da fé A fé no Deus, que eles queriam acessar E quando a mundo era perdido, quando os cidades ferram, a defendida de eles de Zenos The heretics But soon we stood against the dark Alone Others would have lost hope But not the Adeptus of Oritas And finally Our faith was rewarded With the blessed Celestine at our head We will save these people For the good Emperor Maluco Com uma intro dessa Quem é que não vai acreditar no Imperador da Humanidade, né? Bom, parece que a gente começou em um lugar bom aqui, né? Com as nossas hospitalares Hospitalares essas que também curam A gente vai estar usando hospitalares Na nossa campanha Deixa eu Ver aqui Rapaz, esse lugar tem produção Hum... Que lugar bom Meu amigo Tá, vamos vir pra cá com as nossas Adeptas Pra gente capturar esse lugar aqui Que já funda a cidade aqui GG Sem perder tempo Vamos ter que comprar um Tile aqui, né? Vamos comprar Produção Nossa, produção é bom demais, cara Vamos comprar produção e requisição Vamos começar pesquisando A Legatins Priory Pra recrutar herói E eu provavelmente vou estar pegando a Sister Repentia Ao invés de pegar o Zephyrin que voa E não vou estar pegando a Dialogos Vou estar pegando a Eternal Crusade no lugar E vou estar pegando a Domínio do Lança Chamas, né? Que é extremamente roubada Aqui nessa linha Talvez eu pegue o Mortifier Que é um robô bem maneiro Pra gente ter ajuda no começo Mas eu vou estar focando em infantaria Com suporte de máquina E a Santa Celestina Vai ser muito útil pra gente Simbora Eu vou estar tentando mantê-las juntas Ao invés de separá-las muito tempo Se não dá merda Beleza Nossa primeira missão Produzir duas unidades E controlar três outposts O primeiro tá aqui na mão Vamos vir pra cá Ah lá, tem mais um ali GG Vou tentar não separar muito elas A produção tá rápida aqui Tá boa Beleza Já vamos construir um negócio de unidades aqui E um negócio de Depósito de Requisição Vem pra cá Você Se aproximar devagar Aí é pronto Uma por cima Uma por aqui Eu provavelmente vou fazer minha segunda cidade Aqui pra cima, hein? Na Tundra Pra gente ganhar bônus de pesquisa Ah, eu tô ouvindo as dicas de vocês Eu tô lendo no chat, tá? No chat não Nos comentários Eu cometo uns erros Às vezes Porque eu... Ah, meu Deus do céu Tipo esse erro aqui Porque eu tô desligadaço Porque eu tô desligadaço Mas... Mas eu tô ouvindo os... Eu tô lendo os comentários de vocês Toda vez que vocês falam pra eu Pesquisar tal coisa Ou... Que eu fiz tal coisa errada Tá ligado? Eu não vou nem atirar naquele inimigo ali É ridículo Vou atirar, vai Putz, elas morrem juntos Não vale a pena Eu vou recuar daqui Pra gente se recuperar Aqui o começo vai ser bem... É... Parecido com os Space Marines A gente é forte Os inimigos, eles têm... Dificuldade de matar a gente A gente se aproveita disso Pra poder... Obter vantagens na... Na... No começo aqui Ahn... Vou pesquisar o segundo... O tile com produção aqui Maluco Produção pra caramba Que a gente vai ter Ah, o robô tirou da gente A porra do negócio ali Eu odeio isso, mano Beleza Vamos vir pra cá, então Eu vou acabar com esse robô depois Eu vou ter que recuperar O que é meu ali Tomara que ele tenha ido embora Beleza Ahn... Vamos pegar aqui O hangar de máquinas, né? Foi embora? Foi embora Próximo turno Eu vou pegar pra mim aquilo ali GG Recruta duas aqui Duas... Hum... Só tenho recurso pra recrutar Uma Battle Sister Tá Eu vou ter recurso pra recrutar mais Depois E pra cá Pronto É meu Acabou GG Recuperei Vem pra cá Vem pra cá Segura Segura Já fabrica mais uma Ó, ó, ó Vai morrer Fez cócegas Quem é que precisa de feministas Quando temos Battle Sisters? Mata Pronto Melhor matar Porque a gente ganha XP, né? Vamos continuar aqui Mantendo a cidade Rapaz Um Fermentation Pulse Aqui em cima Eu descobri que a travadinha É do jogo mesmo, galera A música dá uma travada E o jogo dá umas travadas Aleatórias De vez em quando Beleza Terminou uma construção Aqui Putz Eu não vou conseguir Ah, é Tá bom Não vou conseguir Recrutar a heroína Agora Vou ter que recrutar Depois Eu tô com medo De subir aqui E me ferrar, mano Vamos vir pela cidade, né? Continua aqui Se curando, querida Vambora Beleza Já vou poder fazer máquinas Sobe aqui Vem pra cá Olha isso, cara Esses neófitos Vão dar trabalho pra gente A gente vai ter problema Vamos lá Sister Repentia Muito útil Só no começo Eu também Acho que essa Repentia Serve porque Elas são bem fraquinhas Acho que eu vou voltar agora Capturamos aqui Não tem mais por que Ficar aqui em cima Vem pra cá você Explorar esse caminho aqui Ah, vamos lá Ah, eu vou ter que fazer energia, né? Vamos fazer energia E... Heroína Vamos fazer... Ciência também é importante, né? Research Beleza Vamos passar Por enquanto Estamos safe aqui A gente começou Na ponta do mapa Aqui embaixo Vamos descer Explorar essa parte De baixo aqui Hum... Ruínas de Val Maravilhoso Já temos O nosso próximo Objetivo Aqui Marcado Tiro Toma Cara Eu acho que eu consigo matar eles Vamos lá Bufa 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 Será? Morreu Bufa 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 A gente pegou até o nível Maravilha Vai levar 5 turnos Pra fazer essa merda aqui, mano A gente realmente precisa de pesquisa A gente tá Sem pesquisa Hum... Eu vou recuar Vem pra cá Vou encher de tiro esse maluco aqui Beleza Só sobrou 2 Hum... Aqui não é o melhor lugar pra se curar, né? É na cidade Então próximo turno a gente se cura Ok Fizemos a... Survive Invasion And kill all invaders Niii Tem orc boys aqui, mano Caramba Agora a gente tem que sobreviver Esses orcs aqui Toma muitos tiros Caramba, mano Tem que sobreviver a invasão de orcs aqui Fudeu Vou precisar da sister repentia pra me ajudar O ataque melee dela é poderoso Nossa senhora Caramba Que orc burro Hum... Vou capturar isso aqui E vou vir pra cá Com elas aqui Pra gente sobreviver A esse ataque aqui O orc se enfiando Na base ali, mano Muito burro, cara Beleza Eu acho que é bom ter uma repentia Pronto É bom ter uma repentia no grupo Hum... Aqui vai construir Aqui vai ter ciência Vou comprar esse tile aqui do lado Vou comprar Vou comprar a floresta Que aí eu já fecho esse canto aqui Meu, nasceu um orc aqui, cara Não é que pode Você tá de sacanagem, orc? O cara nasceu bem aqui do meu lado, mano Do nada o cara nasceu aqui Próximo turno Eu já vou botar pra pesquisar A canoness Que é a heroína da gente A heroína inicial, né A única coisa que a canoness faz É bufar as outras unidades Ela é similar ao O Chaplain Dos Space Marines Ah... Sister repentia Vamos pegar a Eternal Crusade Que aumenta a velocidade de produção Isso aqui é muito útil Ok Ok Agora eu posso botar pra fazer A menina aqui Pronto Seis turnos que vão levar É... Por enquanto não tem nenhum Nenhum orc Nesse lado aqui, né Meio que sobrevivemos A invasão deles Ah, pra cá tem inimigos Mas não tem orc Vamos ficar aqui esperando Cadê? Ah, chegou Morreu, doido Is that my army? Ele falou Ah, é muito trouxa Tá, vamos vir aqui Vamos finalizar esses caras aqui Destruir esse portal E pegar esse Charge of Vol Aqui pra nós Beleza Aqui não tem muito o que fazer, né Vamos vir pra cá Que aí se os orcs Virem desse lado aqui A gente metralha eles Nesse corredor polonês Aqui, vamos lá Ah, tranquilo Vamos capturar aqui É nosso Light of the Emperor Mete tiro Próximo turno caiu Esse portal aqui Se tiver Eldari Nesse... Nessa campanha aqui Eles não vão ter pra onde ir Acho que não tem mais invasor, né É, matamos todos os invasores Agora é só recrutar a Canones Que é a heroína delas Explodimos aqui Vamos dar uma explorada pra esse lado aqui Hum... Esses cachorros são bem fortes, cara Putz, eu não consigo atravessar isso aqui, não Cheio de espinho aqui Depois que eu tiver a minha... Minha heroína Eu vou conseguir cortar esses espinhos aqui Mas por enquanto não tem como não, mano Beleza, tô vivo A música desse jogo é muito massa, cara Comentem aí o que vocês acham da música desse jogo Eu acho ela sensacional Morreu, né, desgraçado Aí, deu aquela travadinha bizarra Aí, voltou Essa maldita música, galera Não tem o que fazer, mano Quando o jogo inventa de dar essa travada O jogo dá a travada Não adianta O jogo ele fala Eu vou travar, irmão Aí ele vai lá e trava Aí, conseguimos aqui a parada Olha as nossas repentias Com as motosserras em mãos Elas têm Zero de armadura Mas elas têm um talento chamado Filnal Pain Que vai ajudar a gente bastante aqui Eu não vou recrutar mais Por enquanto Eu vou guardar Eu vou fazer o recrutamento de tanques agora E vou fazer recurso aqui Beleza Você Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Atirar nesses bichos aqui Eu posso até perder As minhas unidades Eu vou atirar no portal Talvez eu perca Essa daqui pro enslaver Talvez o enslaver leve Minha personagem ir embora Maldito enslaver Será que eu preciso pesquisar Essa parada aqui Do Ubris Preciso Preciso Ubris No caso Pra ter gente População, né Beleza O enslaver vazou Olha lá Ah lá Recrutei a minha Canoness Ó, maluco Vamos pegar o talento Mais forte dela Que na minha opinião Não é o de buffar É o de tirar A moral dos inimigos Que tão perto Este talento É muito roubado Tipo Não só ela Como as adeptas sororitas Em volta Causam Debuff de moral Nos inimigos É muito quebrado Esse talento Pelo menos eu acho Ele quebrado Eu acho ele Super roubado Esse talento Bracelete Cara, será que vale a pena Eu passar por aqui? Vamos passar por aqui A gente perde um pouco de vida Mas a gente passa por aqui Vamos lá Eu queria Ou montar uma base Aqui embaixo E assegurar Esses recursos aqui Ou aqui em cima Eu acho que eu vou fazer Aqui em cima, mano Fermentation pool Eu vou fazer aqui em cima No ártico E aqui na floresta Eu acho que a gente consegue A vantagem é grande Se a gente fizer Atira Se tomarem o controle Da nossa Adepta A gente vai atrás Desse bicho Até a morte O ruim é que As sisters Repentia Ela não bate No Enslaver Porque ele é voador Eita Morreu uma aqui Não Enslaver Vai embora Não atacou não? Não atacou não Sorte, hein? Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá E vamos vir pra cá Pronto, cercamos o bicho Não vai matar, não Quase, hein? Quase, hein? Quase que você morreu Aqui embaixo Eu posso arregaçar Esse bichinho aqui Com as repentias Vamos vir pra cá Não tem nem como acertar Com a minha habilidade Esse inimigo aqui Talvez eu recrute mais uma Acho que não Acho que já tá bom De personagem recrutado, né? Vamos lá A gente achou um cristal aqui Maravilha Opa Pousaram no lugar errado ali Defeat the enemy Ah, meu Deus do céu Aconteceu Aquela quest nojenta Do acampamento inimigo Sempre aparece Vamos lá Bufa aqui Vem aqui você Suga uns tiros na cara Você Boa, triga um overwatch Vem aqui Bufa em área Dano melee GG Pronto Olha o dano Dessas mulher, mano Que dano foda, galera Liga a motosserra Doido Menos 10 Eu vou ter que vir pra cá Pro canto E pegar o cristal Porque se eu passar aqui Eu vou ser bazucado Por esse inimigo aqui, mano Vem pra cá Motosserra Motosserra Quem conhece a música Motosserra Do Rogério Skylab Comenta aí, mano Música maravilhosa Ele serra a freira E planta no jardim Pera, acho que essa é outra música Beleza Temos um acampamento de Nossa Senhora Rebeldes Eu acho que as repentes Matam esse robô Fácil, fácil Tem certeza Tem certeza Ih, morreu uma Opa, foi pra baixo Maravilha Tá bom Minha população Tá quase no limite Eu não estou suportando mais Eu estou no limite Tá, vamos vir aqui Olha o dano, mano É muito alto É muito forte É um dano muito forte Vamos atacar esses caras da bazooka aqui Os bazuqueiros dos zondíacos são fracos Ahn, cara Dava pra atirar aqui Não, não dá Eu tenho que cercar esse inimigo aqui Como sempre, né Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Todo mundo ataca Beleza Um, um se foi Atira Acredito que ele vai fazer o óbvio Que é recuar, né Não é possível que ele vai ficar aqui Igual o idiota Quase morreu Quase morreu Já vamos ruxar nossa Hospitaller Hospitaller Ou Mortifier Vamos ruxar a Hospitaller Porque ela cura E a gente não vai usar ela Pra fazer cidade por enquanto A gente vai usar ela na batalha Vamos utilizar ela pra curar Nossas amiguinhas Ahn, já vamos voltar a base aqui, né Tá morrendo, já volta a base Não tem o que fazer, não Ahn, vem aqui Vem aqui Eita, tomamos Overwatch Esses caras tão morrendo também Tadinhos Tá todo mundo quase morto Aquele filme Quase todo mundo morto Vamos pegar aqui Accuracy Precisão Já já vai terminar Nosso negócio de hangar aqui A gente vai poder fazer Algumas máquinas Talvez eu faça Um tanque Com lança-chamas No começo Só pra carregar tropas E ocupar menos espaço No campo de batalha Boa, morreu Esse acampamento é bem fraquinho, hein Dos inimigos Bem michuruca Esse acampamento aqui, hein Ahn, você recua pra cá Continue recuando Repentias Ahn, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fica as duas juntas aqui Com a mulher Ahn, vem pra cá Cidade Ahn, vamos recrutar Um imolator Que é esse tanque Eu não vou recrutar Mais nenhuma Repentia Eu precisava De população, mano Tá, vou construir isso aqui Vamos ficar um tempo Sem população Overwatch dela é tão ruim, cara Ela não dá muito dano, né Ela não dá dano nenhum Longo alcance Nossa, cara A gente tá tendo um start Bom aqui, né Nossa Se fodeu Já se fodeu, né Meu amigo Morra Beleza Ahn, vamos vim cá pra baixo Aê Rattling Ganhamos o O sniperzinho Humano O Rattling Daquele sniper Vamos vim cá pra cima Será que tem alguém aqui pra cima? Vamos utilizar ele pra fazer O papel de scout, né De ir na frente E tudo mais Eu não gosto muito do Rattling não, mano Sinceramente É um personagem que eu não curto Recrutar nas minhas campanhas Ih Ai, quase roubaram minha Olha só Beleza O Rattling tá descobrindo mais inimigos aqui O bom é que ele atira e anda, né Ele atira e anda É isso que é bom nesse carinha aqui Volta pra cá pro meio do mato Maravilha Segura aqui Segura aqui Ahn Tem você pra cá Ih, cacete Inimigo poderoso Tá, vamos vim pra cá, mano Ahn Não dá pra ajudar ali? Então captura aqui Buffa Accuracy Pronto Pelo menos um tem que morrer Pra diminuir o dano Que ele vai dar na nossa personagem ali E essa capa aqui Olha Eu vou pegar pra mim Mais 20% de ataque Maravilha Talvez eu venda mais pra frente Ahn Atira Beleza Diminuímos o Moral dele aqui Tá abatido ele, coitado Tá jururu Ahn Tá morto Vamos lá Rattling Matou Caramba Olha isso aqui, mano O mecânico Acho que é bom vim cá pra cima Explorar O mecânico não vai morrer tão cedo Ahn Eu vou até me afastar Desse lugar Esse cara vai me dar uma surra Esse mecânico aqui Ahn Porrada aqui Ahn Morre Droga Talvez eu deva Me curar Não, vou matar, vai Se eu tivesse perdido Uma delas Eu ia estar me curando Mas eu não perdi ninguém Vamos lá Divine Deliverance Cara Esse talento de moral Vocês vão perceber O quão poderoso ele é Com o tempo O que que eu pego? O Mortifier Ou a Dominion? Vamos pegar a Dominions A Lança Chamas Que ela é mais poderosa Do que o Mortifier Mas o Mortifier É uma máquina, né? Atira Beleza Rattling Corre pra cá De volta Pra não morrer Sobe aqui de novo Cadê aquele robô? Pra onde ele foi Pra onde foi o desgraçado Vamos ficar perto Opa Esses inimigos São muito fortes Galera Eles vão perder vida Mas eles são muito fortes Vamos vir pra cá Porque se ele vier aqui Ele toma tiro Ih Capturou minha parada Opa Maluco Elas deram overwatch No grandão Cara Até a chefona O grande é muito forte Meninas Não dá pra derrotar ele Agora não Hum Essas aí vão morrer Pros dois carinhas Caramba Foi um azar Agora Acabou? Nós somos azarados Eu diria Vamos vir pra cá Vim pra cá Vamos lá Hospitalers Eu já devia ter recrutado Hospitalers Há muito tempo Eu sou idiota Vamos bufar aqui Energia primeiro E População depois Seguinte A gente até pode tentar matar O robôzão Mas é uma burrice Vamos pra cá Bufa É uma pena Eu não consegui acabar Com a moral Daquele outro cara ali Mano Recua pra cá Recua pra cá Eu quero que ele bata Na minha Na minha heroína Se ele bater nela Eu tô safe Deixa eu recuar Pra cá Pra trás Ficar longe dele Ele não vai me ver Pô Filho da mãe Capturou Ok Bateu na minha heroína Fez o que eu queria Morre aqui Morre aqui Morre aqui Vem pra cá Pra trás Na direção dos caras Aqui Corre pra cá Corre pra cá Esse tanque Esse tanque aqui Mano Vamos subir aqui Olha lá Vou atirar naqueles caras ali Vamos lá Toma fila da puta Eu vou guardar agora Pra não recrutar máquina Eu não vou precisar de máquina Eu não vou precisar de máquina No momento Porrada aqui Eu vou guardar as habilidades da dano do imperador Pra quando eu tiver habilidade de coisa de combo aqui ó De precisão Eu quero matar esse robô mano Tô determinado agora Ih caramba Tomou né trouxa A gente tanca As freiras aguentam Eu não sei se a mulher do lança chamas Consegue dar dano nesse robô Sinceramente Eu acho que ela não dá dano não mano Vamos recrutar duas vai Mas eu acho que ela não dá dano no robô Acho que ela dá pouquíssimo dano Vamos buffar as repentias Vim pra cá pra cima Ah não deu pra buffar De repente ela tá do outro lado Tá bom Ataca Olha o dano delas mano Muito poderosas elas Ainda bem que eu recrutei pelo menos uma Olha o dano São muito fortes cara Você tá doido Matamos o robô Matamos Conseguimos Pila da puta Pronto Menos um inimigo Os mais nojentos de todos Pra dar problema pra gente Aqui em cima Mata aqui Eu acho que com isso A gente acaba com todos os invasores Né Vai Vai taca fogo Vai taca fogo Maluco Ae terminamos E ganhamos 100 de research E vamos ativar um rito aqui Pronto Pronto Agora 6 turnos pra recrutar dominion Galera é o seguinte Eu vou encerrar por aqui mano A gente teve um começo delicioso aqui Com as nossas adeptas sororitas E caramba mano A gente tá indo super bem aqui nesse começo aqui Vejo vocês no próximo episódio E eu vou tá fazendo bastante máquina em Próximo episódio De suporte Uns 2 ou 3 robozinhas E é isso Fui Tchau